Música 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 E ae seus Joe, eu sou o Diego E sejam bem vindos a mais um vídeo E rapaziada no vídeo de hoje Aqui no canal, vamos Agora a noite rapaziada Lá na estação abandonada Já está na entrada, já é 3km Daqui rapaziada, da estação E rapaziada, se você não é inscrito No canal, já se inscreva Deixa seu like no vídeo Para você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque você se inscrevendo, você não vai perder Nenhum vídeo aqui no canal, porque eu posto vídeos Toda semana rapaziada E rapaziada, eu trouxe o Matheus E ae rapaziada, só de boa? E rapaziada, o Matheus veio comigo lá na estação Que já está perto daqui Ele veio de dia rapaziada Ele já viu que era sinistro né Matheus? Não, o bagulho é louco, não diz isso Quero ver agora de noite É, lá é sinistro rapaziada E o intuito desse vídeo rapaziada É o que? Nós chegar e entrar dentro daquela casa, entendeu? Porque ali tem uma energia muito pesada E também fiquei sabendo de um rapaz que mora ao redor ali do local Ele falou que ele estava saindo à noite Ele escutou barulho de trem E não tem nenhum quilômetro rapaziada Da entrada da fazenda Até a estação rapaziada Porque o trem na verdade rapaziada Ele tem uma luzinha nele, entendeu? Ele não anda apagado à noite Aí ele chegando, abrindo a porteira E aquele barulho de trem vindo E esse trem nunca chegava rapaziada Quando ele estava abrindo a porteira Ele escutava o trem vindo lá do final E nunca, nunca que esse trem chegava Ele até passou meio que com receio rapaziada Na linha, entendeu? Com a caminhonete dele E ele contou essa história pra mim Mas sem delongas rapaziada Não vai pegar as motos aqui Só tá eu, o Matheus E também tá o irmão dele aqui Que tá filmando aqui Nem apresentei ele ainda Que é o Lucas Aí rapaziada Esse aí é o Lucas Que é o irmão do Matheus E ele também nunca foi lá na estação rapaziada E aí, tá com medo mano? Mais ou menos né mano Você viu o vídeo lá né mano Então rapaziada Sem delongas Bora pro vídeo rapaziada Já tá pertinho daqui Já tá na entrada aqui da estação praticamente Então bora pra mais um vídeo aqui no canal Rapaziada Aí rapaziada Irmão do Matheus E o Matheus tá vindo atrás de moto aí rapaziada Cê é louco tio Rapaziada já é meia noite Eu não falei no começo do vídeo rapaziada Mas aqui é pertinho rapaziada Cê é louco tio Eu trouxe um airsoft rapaziada Que nós não sabemos o que vai encontrar aí rapaziada Deixa eu ligar a luz alta aqui Aê Irmão do Matheus Que essa moto barulhenta dele Cê é louco rapaziada né Todo mundo tem coragem de fazer isso aí não rapaziada Tá pertinho já Tá chegando rapaziada Na estação Vamos entrar lá dentro daquela casa rapaziada Cê é louco tio Chegamos rapaziada A estação abandonada Olha lá a casa Olha lá Vamos entrar rapaziada Cê é louco tio Olha isso hein Mano Aí rapaziada Chegamos As motos tá tudo ali Só tá nós três rapaziada Cê é louco tio A casa Cê escutou Aham Tá louco tio Ó tem prega aí Tem prega aí Peraí Deixa eu entrar Cadê o aparelho Cadê o aparelho Cadê o aparelho Matheus Ó Morcego Cê é louco tio Aí rapaziada Tá dois mano Cê é louco tio Vai entra aí Cê tá vendo hein Cê é louco maluco O bagulho aqui é sinistro hein pai Ó Olha o aparelho rapaziada Ó Não mano Cê é louco Pra brincar com essas coisas não mano Opa É assandada a lanterna Ô Olha pro chão aí mano Ó Aquela roupa Essa roupa aqui tava ali ó Foi Parece que eu vi um vulto aqui mano Cê lembra Tá porra Que que foi isso mano É pedra isso aí Cê é louco tio Isso aí foi pedra Não foi mano Cê é louco tio Ô e aí mano Vai Cê é louco pai Não Não corre não Não corre não Não corre não Cê é louco Fih Falando pra você que aqui A noite o bagulho é sinistro tio Cê é louco pai Cê é pedra véi Isso aí não é tê estralando não Mano Ó Vou passar pra cá Pô Não tem ninguém aqui véi Cê é louco Eu tô tremendo aqui véi Não tem ninguém não ó Só tá nóis aqui ué 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 Cê é louco pai Aí ó Ah não véi Não 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 corre não Matheus Corre não Cê é doido pai Cê é pedra pai Falando que o bagulho é sinistro Fih Falei que aqui é assombrado Fih A noite Cê é louco pai Hã Hã É deve tá caindo Mas não é que nem Isso aí foi barulho no telhado Mano Não Sei lá Mas não tá sozinho Nessa porra aqui não Aquela hora que eu cheguei lá Mesmo que eu olhei ali ó Parecia uma luz Tá ligado Não Esse aqui tava ali ó Sei lá Sei lá O que que é isso aqui mano É um short Vem pra cá mano Não tem ninguém mano Quem que tá atacando essa porra Isso é pedra mano Opa Pai Tô falando pra você que essa porra Vão vazar mano Isso aqui hein Ai vaza 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 Aí mano ó Tô falando que essa porra é assombrada Vou por aqui mano Vaza 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 Você é louco tio Você é louco pai Falei que essa porra é assombrada Caralho Vamo vazar disso aqui velho Você é louco Cadê a chave da minha moto mano Você é louco pai Não tem ninguém aqui nessa porra Olha lá Não tem ninguém ó Não tem ninguém nesse caramba aqui ó Pô Tremendo Tá tremendo Olha lá mano ó A casa tá estralando pai Você é louco tio Vaza vaza Vamo vazar disso aí fi Hã Não Aí mano ó Estralando o bagulho ali ó Vamo vazar disso aqui mano Sai fora Monta aí mano Vamo vazar Você é louco Ó Fazendo barulho lá dentro da casa lá mano Ligou aí Aí rapaziada Só tá nós três aqui ó Que que vocês me diz Você é louco filho Eu não volto aí mais nunca mais na minha vida Eita moto barulhinha Tá da porra essa do Lucas hein Ó o bagulho lá na mata Tá lá ó Voou o Matheus carai Aí rapaziada Que que vocês me diz Rapaziada Se inscreve no canal Deixa seu like mano Você tá é louco Mas tá indo embora aí ó Só tá nós três Vai passando aí ó Pra galera ver ó Um Dois Três Falou rapaziada É louco tio Combino Tchau 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 Amém.